Resplandecerá a glória do Senhor Resplandecerá a glória do Senhor Sobe minha vida Sobe minha vida Resplandecerá a glória do Senhor Resplandecerá a glória do Senhor Sobe minha vida Sobe minha vida Resplandecerá a glória do Senhor Resplandecerá a glória do Senhor Sobe minha vida Resplandecerá a glória do Senhor Sobe minha vida Resplandecerá a glória do Senhor Sobe tua vida Sobe tua vida Sobre minha vida Sobre minha vida Aleluia E nós declaramos o reinado do Senhor O reino inabalável do Senhor Pra sempre existirá Aleluia E convém que o Senhor cresça cada vez mais Que esteja em evidência E nós clamamos ao Senhor